Ó Sil, qual dessas três mulheres você acha mais bonita? Que mulher. Que mulher é essa? Essa desgata tem mais boniteza. É. Ela tem mais boniteza. Mas nenhuma aí eu não tenho não que é mais bonita não. Que é mulher feia. Você quer mulher feia? Eu quero melhor que é mais bonita. Essas aqui. É, a mulher bonita não vai na roça não. É, feia vai. É, mulher bonita não vai na roça não, é feia vai. É, eu sou feio eu vou na roça. É, eu sou feio eu vou na roça. É. Mulher bonita só quer só os brincos e mais nada. É, eu não quero mulher bonita não, eu não quero mulher feia. Pra ser a mulher feia que é bonita. E a ser mais é fantasia e mais nada e luxenta. E eu tenho a água por causa disso. É, mulher luxenta, desgraçada, miserável. Só desgraçada. A mulher dessa aqui da sexta-feira ela quer arrumar o cabelo a 13 céus. É, eu vou. Tudo é olhar no espelho como é que tá. Gastar luz pra sair. Passar batom na boca e passar sombra. Dar sobrancelha. E não sei o cabelo que é fazer as unhas. Ó pai, ô. Você vai sair desse desgraçado mais não. Tu cabelo ali fazer. Desgraçado. Pra que luz você quer? Eu não gasto luz não. É. Mulher rica quer desse jeito. Fazer. Ó, eu negociei pra cá eu vou embora. Não pera você também não. Desgraçado. Eu laquei ela aí do lado e lá. Eu vou embora. Moço, mas a mulher vai ficar bonita é pra você, rapaz. A mulher. Pra você, coitado. Imagina você com a morena dessa do lado todo. Passar de batom. Não, eu não. Maquiada. Eu. Bonitona. Mulher não tem fantasia e mais nada. Mulher tem que andar bonita. Eu não, eu não. Se fosse outro lugar tá cheio de mulher pra comer, não deu comida e eu não sou abusado. Sabe quantas é que as garças são na sebrancelha, Silvio? Mulher não. Sabe quantas é que as garças são na sebrancelha? 250 reais. Pois é, mas assim, dinheiro. Só na sebrancelha. Assim, dinheiro. As peças é ricas. Mas se você tiver uma mulher e ela querer que você paga pra ela. Ô, aí. Ô, aí. Os carros são riqueiros da maquiagem. Eu sou um trabalhador de brejo e manga. Você ganhando 50 reais por dia, você trabalha uma semana e dá a mulher pra arrumar a sebrancelha assim. Não, mulher minha eu dou dinheiro. Mas dos outros não, não. Dando mulher minha eu dou dinheiro. Faça a minha pra fazer comida.